Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bora, sorriso! Vou passar, vou passar. Pesado no quadril dele, no quadril dele. Pesado no quadril. Bora, Miguel, bora, Miguel! Pesa o quadril, pesa o quadril. Vira com as costas. Apesagem do quadril, a pessoa 6. Aperta a pesagem do que subiu, a pessoa 6. Bora, sorriso! Vemino, louvado e municiesto. Intermediário, meu querido, testes de 16 quilômetros. Renata Duijer. Júlia Dias. Porto, minha Sofia. Bacarado, comparecer a chamarão 1. Vá, se caralhar, vai ser. A craque, se acerta, Renato! Pesado no quadril, o quadril. Pesado no quadril, o quadril. Então vamos! Miguê! Você tá! Abre o cara aí! Pesado, vamos embora! Olha a perna! Olha a perna! Boa, profundo! Vamos, Miguê! Miguê, dois e meio! Fica a perna, Rinaldo. Fica a perna! Fica a perna! Bora Reinaldo, bora, bora Reinaldo Um minuto, um minuto Reinaldo Explora Reinaldo Vamos, vamos, vamos Atenção da Márcio, Alex, por fim Márcio, Alex, por fim Por aí, vamos bem dormir O Miguel tá no tempo O Miguel, te liga, atenção Atenção, Alex, a gente Atenção, Alex, a gente Atenção, Alex, a gente Atenção, Alex, a gente Atenção, Alex Olha ele Pra todo mundo Vem nada, Miguel Bora, Miguel, bora, Miguel A Carla vai entrar também Vai tomar uma queda agora Fica ligado nas quedas, hein Bora, Miguel Bora, Miguel Vai, ele vai acelerar nas quedas, Miguel Vai, 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 vai Vamos, vamos, vai, vai, vai Pressione, pressione Bora, Miguel, bora, Miguel, bora, Miguel Ganhou os gols, Miguel Fala, Miguel Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, Miguel Bora, Miguel Bora, Lênis Desculpa João Vitor Pérez Atenção, atleta Lucas Ele veio Comparecer O chamado O O O O O